E aí E aí E aí Oi, Felipe, galera Estou sozinho, tá? Tive que jogar essa corrida sozinho. Sabe como é que é, né? A galera aí termina, termina o primeiro aqui, aí vai lá, toma o INICI, fico bravo e isso acontece qualquer corrida, tá? Mas hoje iniciei essa gravação sozinho, sem ninguém, sem ninguém pra perturbar, ninguém pra dar aquele INICI mostro. Então, bora começar a corrida, eu quero ler muito likeão nesse vídeo aqui e espero que vocês gostem aqui, porque espero que tenha imitada em muita coisa engraçada, então vamos lá, galera. Tá, eu joguei essa parte, ó, já comecei logo errando, ó. Hoje eu tô ruim, galera. Já liguei o PS4 já pra gravar isso aqui logo, tá? E... Galera, aí eu... Eu joguei já esse serviço, tá? Eu joguei. Mas eu não passei uma parte que tem um turbo, um turbo ali, eu não sei o que passar, certo? O carro parece que tava batendo muito, aí... Aí eu não tava conseguindo passar do fininho ali, certo? Até aqui, galera, até, até aqui é sossegado, até aqui é sossegado, pegou o cheque aqui, tira de qualquer forma batendo tudo. Agora, aqui é a parte mais complicada pra mim, certo? Eu acho complicada. Até agora eu não passei desde a primeira corrida que o criador fez, certo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu achei um pouco complicada. Aí tem um turbo ali, tem que passar, nossa, é muito complicada. Galera, o mais que eu falo, né? Sou fã de level art, né? É costume, certo? Tem que treinar, tem que jogar, e como eu sou muito mais fã de parkour, streamcast, vai vem, vai volta, level art pra mim é uma coisa complicada, então desde que eu vim por uma plataforma de corrida, de parkour, eu não joguei. É coisa muito complicada, certo? Se eu for pra jogar isso aqui, então eu tenho que abrir todos os dias live só de level art, certo? Só essas corridas aqui, tá? E eu vou tentar, galera, passar aqui, eu vou, sei lá, ficar mais de uma hora aqui, não importa o tempo aqui, mas eu quero que eu termine essa corrida, tá? O que eu quero é terminar. ó, já caí aqui. Fique um calmo. É que essa parte aqui é um pouco chata, você erra muito. Eu não sou pro, sou ruim, sou mudo, entendeu? Primeira vez trazendo conteúdo de level art aqui no meu canal. Eu não jogo muito em live, mas eu vou tentar trazer, é porque é uma corrida que toma muito meu tempo, como no caso eu não sou bom, a galera da live do chat me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? É difícil, galera, é difícil, tem que tá mais em calca quando a litera. tá mais em calca. Foda. Foda. Aqui. Vai ter bom. Vamos lá. Passei aqui. Agora que eu tô me lembrando que eu passei até essa parte aqui. Agora aqui tem que chegar no... Espera aí. Eu tô esquecendo. Ah, tá. Entendi, entendi. Tem que chegar aqui. É bem na ponta aqui, ó. Tá. Bem na ponta. Até... Esqueci. Eu esqueço. Eu me lembro que eu parei e travei nessa parte aqui, depois eu não consegui passar. Encaixar. 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 Vai acelerar demais. Aqui é... Aqui é controle. Aqui é controle, galera. Então... Espero que eu possa trazer mais, né? Então... Eu quero ver mais level A aqui. Então já se inscreve no seu like aí, tá? Eu quero ver muito like lá nesse vídeo aqui. E acho que a parte ainda não complicou. Pra falar a verdade, não dá. E eu achei fácil. Eu demorei muito. Não tomou muito meu tempo. Não tem nada. vou controlar o carro e bora quase derrapa, quase derrapa vai ter um fininho ali aqui é o seguinte, eu ia pegar o fininho aqui, mas não é vou pegar aqui, postar aqui no negócio, ah mano, o carro derrapou velho, nossa troca, errou aqui, falta tudo bom, não brilhou, mas tem até que o meu XA está no interruptor aqui bora falso ah mano, pelo amor de Deus o XA parece que está derrapando muito agora bô, já começou vamos opa oh, são sete minutos aqui sete minutos vou pegar na ponta eu achava que embaixo dá, mas derrapa muito, aí o carro desce muito eu achei que é fácil nessa parte aqui é meio complicado E aí E aí E aí E aí E aí Opa E aí Vamos lá Boa Agora vou encaixar certinho lá e subir Não sei o que vem dali depois E aí E aí E aí Caraca velho Quase não Quase não Pega Vamos lá Vamos lá Pegar aqui Óbvio Caraca meu, gostei, gostei da corrida Bom, nove minutos mesmo Espero que não me trave mais Daqui por diante galera E aí Ah Tem um Ah, caí mano Caramba Tem uns caras, tem uns caras que viram uma corrida muito capiroto sabe Corrida muito difícil e eu mal consigo passar O cara gosta de mandar né Os meus amigos Colega Que temer Eles gostam de mandar corrida difícil para mim Para que eu possa Estar a passar né Né Aí Faz parte galera Faz parte Vou Vou fazer um Super treinamento Melhorar bastante Faz de level A Tá Se você Você fala que é uma corrida difícil porque você não joga Como eu falo todas as vezes Estou bem viciado no parkour Quase que eu não ganho mas eu não sei jogar É a primeira corrida que eu achei mais fácil de jogar parkour foi isso Tá Uma corrida que parkour que eu achei mais fácil de jogar Tá Aí depois vem um Aqui ele vai e vem Vai e vem super fácil todo mundo joga Vem Trago bastante Pronto Eu vou chamar aqui Uma parte aquela Aqui Uma parte aquela Aqui Aqui Ative Vambora Espero que essa parte não me trava Travar são muito Não 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 adianta não Eu vou pegar aqui Aqui Ali tem que subir tudo Espero que eu não volto Tive 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 E assim ficou pronto. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos logo. Passei, galera. Passei. Ufa, meu. Que isso? Nossa. Que isso? Galera. 40 minutos. Quase praticamente 42 minutos, galera. Eu espero que você tenha gostado aqui, tá? Mas deixa o like aí. Quem não foi inscrito já se inscreve aí. Vamos chegar. Vamos cá antes do final do ano, galera. Então, valeu. Forte abraço. Fui.